O presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, Conselheiro Joaquim de Castro, participou da abertura dos trabalhos da Câmara Municipal de Goiânia. De acordo com o presidente, o Legislativo tem papel importante no desenvolvimento da capital. Os parlamentares vão discutir este ano, segundo o vereador Anselmo Pereira, Plano Diretor, Código Tributário e Reforma do Código de Postura, entre outros projetos. O Tribunal tem auxiliado a Câmara Municipal em suas atividades, disponibilizando técnicos para diversas comissões. Os vereadores e os parlamentares sempre usam o Tribunal de Contas dos Municípios para se orientar. E essa parceria tem sido, ao longo do tempo, uma parceria extremamente saudável. Aonde as leis, primeiro, devam ser constitucionais e as leis sejam pertinentes àquilo que a sociedade goianiense espera de cada um de nós. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.